Na manhã de hoje, 5 de janeiro, uma ossada humana foi descoberta no sítio Cruiri, nas imediações do rio Jaguaribe, em Iguatu. O achado foi comunicado à polícia por um cidadão que avistou os restos mortais e prontamente fez a notificação às autoridades. Ao chegar ao local, as autoridades constataram que a ossada estava parcialmente revirada, sugerindo possível interferência de animais. Diante dessa circunstância, a polícia foi acionada para realizar os procedimentos necessários. A equipe do Rabecão do Instituto Médico Legal foi chamada para recolher os restos mortais que foram posteriormente encaminhados ao núcleo de perícia forense. A partir deste ponto, as investigações foram iniciadas para determinar a identidade do indivíduo, bem como as circunstâncias que levaram ao achado da ossada. Mais informações em fatos ponto news.